Olá pessoal do Educar em Casa. Eu sou a Evani, coordenadora do projeto. Estou aqui hoje para apresentar para vocês algumas orientações didáticas, como você vai trabalhar esse material que está disponibilizado aí na plataforma. Então cada etapa tem uma forma de ser aplicada para facilitar, para aperfeiçoar a aprendizagem de cada educando. Vamos lá? Bom, nós temos a plataforma videoaula, sequência didática, exercício de fixação e avaliação. Você pode ser professor, você pode ser um pai, qualquer pessoa que estudando o nosso material com cuidado, com certeza vai conseguir desenvolver tudo certinho, com boa qualidade. Vamos ver? Bom, a rotina de estudo, nós estamos sugerindo para você que você faça algumas etapas. Analise primeiro a sequência didática. Não é simplesmente você colocar a criança, o jovem, para assistir a videoaula. Vamos dizer que nós temos quatro videoaulas. Aí você bota uma atrás da outra para assistir. Não, não é assim. Para facilitar, para que haja uma aprendizagem melhor, é importante haver uma fixação do conteúdo daquela videoaula. Cada videoaula que vai ser trabalhada, ela precisa, antes de se passar, você se apropriar do que a sequência didática está dizendo. É a sequência didática que vai dar o passo a passo de como trabalhar. Depois disso, você pode trabalhar a videoaula e for repetindo aquela videoaula, várias vezes, se for necessário. Aí, a partir do momento que você trabalhar a sequência didática, você pode também aplicar essa sequência de forma gradual, como tem nas orientações da sequência didática. A sequência, você não precisa aplicar toda de vez, porque ela tem um tempo para ser aplicada. Depois que você sai da videoaula, que você já aplicou alguns passos da sequência didática, aí você pode ir para o exercício de fixação, com o gabarito. Mas antes do gabarito, que você não vai mostrar, você vai primeiro, você pode até olhar, você que está orientando, você que é o tutor, o professor, o pai, o responsável, que vai aplicar este material, então você pode olhar, pegar a senha, abrir o gabarito, dar uma olhada, mas o educando, ele não vai poder olhar primeiro. Primeiro ele vai fazer o exercício e depois, numa outra etapa, você vai fazer a correção. Então, você pode fazer a correção, depois, ou então, colocar para que ele mesmo faça a correção. Então, você vai concluir, você vai revisar aquele momento de estudo. Bom, a sequência didática, ela tem vários passinhos que você vai observar. Então, você vai ao primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Você tem que, por isso que é necessário, antes de colocar a videoaula, você providenciar quais são os materiais, o que é necessário você providenciar, que suporte você vai ter para aplicar. Independente de quantos passos tenha, você tem que primeiro ler. Mesmo que não tenha muito material que você tenha que adquirir, mas é importante você se apropriar da sequência didática. Certo? Porque nós temos, dentro disso aí, dentro da plataforma, essa formatação, porque ela é dividida em quatro unidades. Cada unidade significa de oito a nove semanas. Nós não vamos estar liberando imediatamente, você termina, aí daqui a pouco você vai lá e aplica todas as videoaulas de vez. Não, vamos dizer que nós temos dez aulas. Então, você não precisa aplicar as dez aulas de uma vez. Cada videoaula que você aplica, que você assiste com a criança ou o jovem, requer que você planeje aulas em cima. Você siga as orientações da sequência didática. A aula pode ser aplicada mais vezes, pois a sequência didática tem um período para ser executada. Então, um exemplo. A aula de português. A aula de português 1, ela tem uma aula, tem aula 1, aula 2, aula 3, você pegou aquela aula. Não quer dizer que ao assistir a aula já terminou. Não. Aquela aula de português, aquela videoaula, ela vai ser assistida num momento, você pode assistir num outro momento, a partir das orientações da sequência didática. Porque isso vai fixar alguns momentos, as aulas, tem muitas informações. Então, a criança ou o jovem não tem condições de pegar todo o conteúdo de uma vez. Por isso é necessário ir medindo, ir separando, ir organizando. Manter essa rotina de estudo é muito importante, porque isso vai facilitar na aprendizagem. Pode ser, organiza em duas ou mais aulas, dois. O cronograma. Organize tempo para a organização dessas aulas. Você pega a aula 1 de português, você pode dividir em duas, três aulas aquela aula 1. Então, nesse horário aqui, a gente organiza de acordo à necessidade que você tenha. Certo? Esse horário aqui é para crianças de primeiro, segundo e terceiro ano. Mas eu tenho outros modelos de horário também que eu vou estar disponibilizando, que você pode organizar se você considerar necessário. Como também você pode trabalhar por bloco, por disciplina. Você pega todas as videoaulas de português e aplica durante um período. Depois, todos de história. E assim sucessivamente. A nossa avaliação. Aí você pergunta, como é que eu devo aplicar a avaliação? Você é que escolhe o tempo e o momento de aplicar. Mas é importante de que todas as aulas já tenham sido dadas. Você aplica todas as aulinhas, com todas as sequências didáticas. Você faz tudo organizadinho. No final, quando você conclui, aí sim você vai fazer essa avaliação escrita. Porque essa avaliação escrita vai te ajudar a observar o resultado do seu trabalho. Durante todo o processo, claro que você vai estar avaliando, vendo, revisando, analisando. Mas através da avaliação escrita, você também pode, é mais um instrumento que você tem para observar o desempenho, a aprendizagem de cada aluno. Então, deixar o educando responder sozinho é fundamental. Você deixa ele ler o enunciado, principalmente se a criança já lê, já domina a leitura e a escrita. Se ela já domina bem, até o enunciado, você pode deixar que ela leia. Porque isso vai trazer nela uma autonomia, torná-la um autodidata. Uma pessoa capaz de achar caminhos para poder desenvolver melhor. Então, é importante esse item aqui, deixá-lo responder sozinho. Certo? Claro que em alguns momentos você também pode fazer algumas inferências. Mas nesse momento é importante que ele fique em um momento tranquilo respondendo. E outra coisa, corrigir observando o gabarito. Você vai corrigir, mas corrigindo, você observa o gabarito, mas também pode acontecer que em alguns momentos ele te surpreenda e dê uma resposta que possa não ser igualzinha do gabarito, mas que também pode ser validado como certo. Certo? Refaça a avaliação se necessário. Não se saiu bem? O desempenho não foi bom? Não tem problema. Refaça. Agora, é importante que a avaliação seja feita em momentos alternados. Você não precisa pegar aquela avaliação. Se tiver três, quatro folhas. Se você quiser, você pode aplicar uma parte da avaliação em um dia, outra parte em um outro. Aí você faz um cronograma também, medindo o tempo, as condições suas. Isso fica a seu critério. E é importante também, se possível, não aplicar todas as disciplinas de vez. Aplica uma, aplica outra. E assim você vai fazendo com tranquilidade. E junto, você pode corrigir sozinho, certo? E depois apresentar o resultado para o educando. Mas você também pode corrigir junto com ele. Então, fica aqui as minhas orientações. Espero que vocês consigam desenvolver bem. Qualquer dúvida, estejam aí postando. A gente vai estar aqui dando o nosso suporte que vocês precisam, certo? Esse aqui é o nosso Facebook. E aí os nossos interesses, que você pode estar em contato conosco. O nosso e-mail. Para que qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição, tá bom? Até a próxima.